Oi, você que está sempre ligado no Cifras. Chegou a hora de você ganhar um belíssimo violão epifone. É o concurso cultural Toque e Cante como James Bay. Olha só o recadinho que ele deixou pra você. Para participar, você deve assistir o clipe da música Hold Back the River e nos enviar um cover seu desta canção. O vídeo pode ser com você apenas tocando ou tocando e cantando. Depois, é só curtir o Facebook da Universal Music e preencher um mini cadastro. Os vídeos serão avaliados por uma equipe que vai selecionar os 11 melhores. O primeiro lugar ganhará um violão epifone, um kit com um CD, uma camiseta, uma caneca e um ecobag. Os outros 10 ganhadores levarão para casa um kit com um CD, uma camiseta, uma caneca e um ecobag. Chegou a hora de você mostrar o seu talento. O que está esperando? Envie logo o seu vídeo. Boa sorte!